Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje trazendo pra vocês mais um vídeo reagindo aos memes da semana do Fluminense rapaziada Estamos de recesso, não está acontecendo jogos aí, a galera de férias, mas enquanto isso tem muitas coisas acontecendo aí nos bastidores E é claro, muitos memes sendo criados Estaremos aqui reagindo aos melhores deles, na verdade os melhores que eu selecionei no caso Possa ser que tenha alguma página que esteja fazendo ainda melhores e que eu não estou vendo Mas pra isso é claro, já comenta aí embaixo as páginas que vocês curtem Me mandem lá no Instagram, marquem sempre eu ou marquem o canal pra eu poder estar dando uma olhada Mas rapaziada, eu tenho certeza que vocês vão curtir os memes que eu trouxe aqui hoje Antes de estarmos mostrando ele aqui, é claro que eu vou indicar pra vocês um baita aplicativo O aplicativo que patrocina aqui o canal, OneFootball Mano, nele você acompanha jogos, tabelas, notícias, tudo que acontece com o nosso Fluminense Não só com ele, mas como todos os times do mundo, mano Quer dar uma olhada aí na Champions League, quer dar uma olhada aí nos outros campeonatos que ainda estão rolando, mano Já baixa aí o aplicativo, ele é de graça, serve pra todos os celulares E é claro, vai ficar por dentro também do que está acontecendo dentro dos bastidores do Fluminense Quem a gente está comprando, quem a gente está vendendo, o que está acontecendo aí com o nosso clube Então dá essa moral, clica no primeiro link e é nóis, vamos que vamos Cara, trouxe uns memes aí muito engraçados pra vocês Alguns um pouco repetitivos, mas por conta de até serem repetitivos ficaram bem engraçados, mano Vocês vão ver um atrás do outro aí, vai ficar uma parada bem legal, acredito eu E mano, já vamos começar aí com o TBT Eu sei que hoje não é dia de TBT, né, não é quinta-feira Talvez não seja um dia pra relembrar coisas boas Mas é claro que essa lembrança aqui, ela é sempre muito bem-vinda, mano Romarinho contratado, né meu parceiro O Mário Bitcoins está aí usando as artemães dele Está fazendo aí muitas coisas boas pro nosso Fluminense E é claro que não poderia faltar mais uma notícia boa nesse dia aí pra você, mano E uma notícia boa é a volta desse mito, desse cara que representa a camisa tricolor Romarinho está de volta, contrata aí vitalício com o Fluminense Vai ficar pra sempre com a gente, graças a Deus Mano, foi uma joia que a gente perdeu aí do nada Tipo, ele jogou uma temporada muito boa aqui no Fluminense Logo depois a gente acabou perdendo ele aí Mas ele está de volta e voltou pra ficar Ele é o cara e é o nome aí do título da Sul-Americana de 2020 do Fluminense Cara, eu falei tão sério que eu mesmo acreditei em mim Mano, eu cheguei num nível de seriedade que... Meu Deus Ai, Romarinho, mano, que isso, cara Ai, ai E agora, mano, uma foto baita aleatória Mas que eu achei muito engraçada Não sei porquê, mano Uma foto aleatória Ah, mano, vamos botar a foto aleatória de jogador Botaram e botaram uma legenda sensacional E eu vou ter que compartilhar aqui com vocês, mano Velozes e Furiosos, desafio em Realengo Aí tá aí o nosso menino, fica frio, né O nosso gelado tricolor, o nosso Frazan Ali numa motoquinha, né De boa em Realengo Na verdade, nem sei se é em Realengo de fato, mano Porque eu nem conheço por lá Mas, mano, ficou muito bom isso aqui, mano Ficou muito bom E eu até cheguei a comentar nessa foto Se não me engano, eu botei assim Ah, Velozes e Furiosos, missão em Bangu Estou à espera desse próximo título Estou à espera desse próximo filme E, mano, que coisa maravilhosa, cara Eu acho que todos os jogadores do Fluminense Tinham que entrar numa motoquinha Todo mundo ficar em cima, assim A gente botar uma musiquinha de fundo, tá ligado De carro, assim Todo mundo andando junto Ia ser algo sensacional Eu sei que esse meme é um tanto quanto retardado Tipo, não tem nada a ver Não é algo importante que aconteceu na semana Não é nada, mano É só o Frazan andando de motoque em Realengo Mas é muito engraçado, cara Meu Deus do céu Por ser tão bizarro, eu achei muita graça E é claro que não poderia ser de outra página Não achei nem memes A página mais retardada do Fluminense que tem Tamo junto, meu parceiro Esse cara é muito engraçado, mano Não dá E aí, cara A gente meio que já esqueceu aí De um nome que a gente tava pensando muito Na semana passada Um nome que foi muito tocado, cara Inclusive mexe aí com o nosso coração E, mano, a gente segue em busca dele Segue esperando E tá aí, né Eu procurando o Bitcoins Apresentando o Fred Em especial A página fez até eu no meme, mano Sou eu ali, tá ligado Depressão Tricolor Dando uma moral aí Me colocando no meme E olha só Eu reagindo a mim Que coisa maravilhosa E realmente Estou procurando ainda Não sei o que aconteceu Pensei que seria um presente de Natal Seria aí uma parada legal Mas até então Nada, né, meu parceiro Vamos ver se aí Na solta dos fogos Assim de Ano Novo Não sai uma publicação A Fred de volta Ia ser algo maravilhoso, hein Algo que iria tocar o meu 2020 De uma forma que eu não sei explicar Mas é isso aí A gente segue procurando Essa foto é antiga pra caramba O cara, ó Cavou no baú Pra poder achar Pra fazer o meme aí Então tá de parabéns, irmão Inclusive se as páginas Quiserem fazer meme comigo, mano Vocês sabem que eu tenho aqui Uma galeria de fotos De reações minhas, né, mano Tô sempre reagindo a jogo Reagindo a meme Então, mano O que mais tem a foto minha Com cara de bunda Com cara de assustado Com cara de feliz Então se vocês quiserem aí Uma coletânea de fotos minha Pra tá fazendo memes, mano Pode me impedir, mano Porque eu tenho muita Sou eu, tipo De todas as maneiras Que isso eu posso imaginar Mas é isso Vamos para o próximo E é claro Que não poderia faltar Aquele velho meme Da ceia, né, rapaziada Eu antes da ceia Suavão aqui, ó Fibrado, né Tranquilaço Peito estufadão Tranquilo E é claro Que depois da ceia, né Dá aquela enchida de barriga, né Aquele probleminha ali Que todo mundo sofre Menos eu Porque eu sou magro De ruim Mas a maioria da galera Na verdade sofre Então eu entendo aí O meme E eu mesmo sendo magro de ruim Eu também fico com uma certa barriga Isso é verdade E mano, essa foto do Ayrton É até pior Porque ele tava dentro do jogo Tá ligado Ele tava fibradão E bonitão Fora do jogo, né Tranquilo Aí quando foi entrar no jogo Tava gordo Ou seja Tá errado, irmão Era pra ser o contrário Era pra tu ser apresentado gordo E depois ter jogado magro Ou então você ser apresentado magro E ter jogado magro Mas o cara fez aí O oposto da parada Ele foi contra a margem Foi na negativa ali, né, rapaziada Tudo certo Beleza E é claro que não tem só um meme desse, né Se eu fosse trazer aqui todos Com certeza seria uma certa coletânea E está aí outro, né Outro jogador gordinho do elenco, né Antes da ceia de natal E depois da ceia de natal O que eu gostei na verdade desse meme aqui da Genoa É que além de ganhar barriga Ele perdeu o cabelo, tá ligado Então aí toda ceia do natal Realmente é um problema Que a gente sofre, né, cara A gente come aquele bacalhau Come aquele arroz com uva passa E acaba perdendo cabelo logo depois, mano Por isso mesmo, rapaziada Que eu tô assim também, ó Bem carequinho, tá ligado Vocês viram aí que, pô Tinha cabelo pra caramba Olha como é que eu já tô, mano É muita uva passa, irmão Realmente um pudim pavê Sempre dá esse problema aqui, mano Alguém tem que estar resolvendo isso aí É realmente complicado Mano, eu tô mandando muito bem hoje na seriedade Podem, cara Podem comentar, mano Eu sou sendo um cara muito sério aqui nas piadas O cara tá mandando bem, ó Antes eu não me aguentava e ficava rindo sozinho Agora eu tô conseguindo fazer as piadas, ó Sem rir, mano Sem rir E aí, cara Pra alegria de todos os tricolores Tivemos uma renovação de contrato, cara Aí você se pergunta Alan Caio Henrique Evanilson Não, meu parceiro É claro que estamos falando dele O nosso camisa 10 da Sul-Americana Então Foi aí que o problema começou Aquele maldito sorriso Pablo Diego O cara mais bonito de Xerém O cara mais bonito do CT do Fluminense Renovou com o Fluminense por mais dois anos aí Então teremos mais dois anos de Pablo Diego E suas mitadas Incríveis Recuso comentários E aí, ó Mais um meme, ó O que eu falei? Memes em sequência Teve o da ceia Agora o do sorriso, né? Foi aí que o problema começou Aquele sorriso Aquele maldito sorriso E está ele Mario Bitcoin Ostentando dinheiro Com o seu dente de ouro Não quer saber Ele é árabe mesmo Ele ganhou na Mega Sena E não quer saber Se a galera está olhando para ele De outra forma, mano Ele está cheio do dinheiro E quer mostrar isso para todo mundo Então botou o sorriso aí De ouro E realmente Que maldito sorriso Está fazendo aí estrago No mercado da bola Quem dera, né, rapaziada? E é isso Vou ficando por aqui Mais um Reagindo aos memes da semana Para vocês Como eu já disse Comentem embaixo Páginas Comentem embaixo O que vocês acharam do vídeo Se inscrevam no canal Se você não for inscrito Deixa aquele like Para poder apoiar Falta aí dois dias Para o ano acabar, né, mano? Eu estou quase nos 23k Aqui no canal Então se inscreve, mano Dá essa moral E é nóis Tamo junto Até a próxima Semana que vem tem mais E é isso aí